Deixa eu ver que eu vou pegar... Pô, aquele jogar de Graves tá um banino, mano. Que sacanagem, hein, mano. Deixa eu ver se eu posso picar pra alguém, hein. Ah lá, o cara pegou a nível, velho. Se tivesse Graves era lindo, velho. Mano, vou pegar a Amos de novo, velho. Não valeu, não, aquela lá. Acabou muito rápido. A paixão platônica do guerreiro. Eu nem sei o que é paixão platônica, mas eu falei aí, ó. Mas acho que é isso mesmo. Ixi! Ô, pra quê, dog? Todo jogo é isso! Ai, quase que eu consegui ganhar o Shesky. Pô, mano, o cara veio aqui pegar um campo só e foi embora, velho. Qual que é a brisa, mano? É, 29 de farm tem o Olaf. Eu acho que ele não farmou a Aronguejo de cima. Vamos ver, mas ele tá vindo aqui reto. Em vez de eu ir no Aronguejo... Será que eu morro, mano? Eu escolhi a... Ai, meu Deus, eu escolhi o lado errado pra fugir, velho. Ah, eu sou um idiota, mano. Eu escolhi o lado errado pra fugir, velho. Possa, eu me fodi, hein, velho. Aquela morte foi terrível, hein, velho. Torcei pro meu time ser bala, senão não ia estar enrolado, velho. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Não perde a catapa, não. Isso que ele tá fazendo é bom, o Olaf, ó, mano. Ele tá tirando o wave do meu parceiro, tá ligado? Lá, 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 lá. Putz, velho, ele pegou nível 6. Eu não mato ele. É capaz de eu morrer aqui também. Tá jogando bem eles, viu, velho. Os dois jogou muito. Tá folgado, hein, Aethus? Se não era assim não, dog. Ó, perdi meu head porque o Olaf tá lá. Eu posso ir no head dele e eu pegar Aronguejo. A Anivia quer ir lá? Então bora, velho. Se vocês querem ir lá, bora, bora. Eu não ia, não. Eu já tinha enguivado. Se fudeu, hein, velho. É assim que o cara começa a se fuder, tá ligado? Nem deu B. Foi querer roubar minha jungle pra pagar de empoderado ali. Se fudeu. Deu kill e head pra minha Gwyn. É assim que o cara vai se fudendo, velho. Mais importante do que saber chegar é saber sair, velho. Aí, ó. Pô, perdi a Aralto, velho. Ele vai tacar mid. Que merda. Bom, o cara pegou a Aralto, hein, mano. Ele vai querer tacar mid, eu tenho certeza, velho. Ele vai lá agora, quer ver? A mina lá com mó meteção de louco. Mentiu na cara duro. E tu acreditou? Eu? Tá vendo? Tanto que eu sou fácil, se você é enganado. Big fan here. Salve meu bom, mando um abraço lá, hein. Abraço pro... Eita, peraí, paizão. Eu vou morrer. E aí, tuz. Você é folgado, hein, parça. Na moral, velho. Embaçado, hein, velho. Cara folgado, velho. Vai dar merda isso aqui, viu? Provavelmente. Mas vamos lá. Só tô ganhando tempo. Só tô ganhando tempo. Só tô ganhando tempo. Devagar, hein, dog? Só sai, carminha. Tá bom já, já deu bom. Já deu bom, já deu bom, já deu bom. Essa nível joga direitinho, hein, velho. Gostei. E aí, o Luffyzão. A casa tá caindo aos poucos, hein, mano. Já tô alcançando ele em farm, em XP. Eu não tô atrás. Muito suave, velho. Ó a nível lançando a braba, velho. Que cara zica, velho. Mas volta, tá? Que fala que você vai ter flash. Caralho, matou o cara de quê ali? De susto. Eu foquei a Lulu porque eu imaginei que ela tá sem flash, tá ligado? E realmente ela devia tá, mano. E matamos os dois, que bênção. Lembra aquela hora que eu vi minha bot dando pick-off na Lulu? Aí eu cogitei. Pô, a Lulu deve ter flechado, mano. Já emendei o gank bot, foquei ela e deu tudo certo. Aparecendo aqui, eu vou perder meu topside inteiro, velho. Eu tô trolando. Tem dois campos, o up. Se eu for esperto, ele vai lá. Mas dei vantagem pra Vayne. Tô feliz, mano. Vambora. Bom dia, meu bom. Caramba, o Olaf não me invadiu, hein, velho. Ele foi um amigo. E, pô, eu preciso defender mid, mas... Meu Deus do céu, velho. O que tá acontecendo? Ficou muito de gracia, não, viu, Olaf? Eu tô de brincadeira com você, não, meu guerreiro. O Olaf tá por aqui, velho. Valeu, Pedro. Obrigado pelos quatro meses. E o titio? Ajuda aqui, família. Uhul! Pera aí. Fiquei com medo, mano. Não quero morrer pra esse Olaf, não. Agora eu te ajudo, vem. É inevitável, Olafzão. Uma hora a merda volta, fião. Agora quem tá te matando sou eu, hein, mano. O jogo virou, né, parça? Bora, Sora. Bora, Sora. Bora, boa. Muito bom, muito bom. Ramos é muito broken? Concordo, mano. Eu não sei pra que a Riot fez isso, ó, mano. De o W do Ramos não dar mais slow nele mesmo, tá ligado? Isso foi um big buff absurdo pro boneco, mano. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Bom dia, Marquinhos. Boa. Eu estou maravilhado com sua presença, seu amigo. Ô, louco. Eu tô bonzinho, mano. Bonzinho resolvendo os problemas que eu tenho que resolver. Tô resolvendo tudo. Tá lindo. E ainda consegui... Consegui não. Fui dormir ontem 9 e meia da noite, mano. Que delícia ter ido dormir cedo, velho. Mano, 9 e meia. Eu tava dormindo. E com barulho de chuva ainda, tá? Com barulho de chuva. Vixe, boy. Que isso? Vai morrer ninguém, mano. Sabe o que foi essa play aqui, galera? Não pus o ensinamento do Lorde Semi em prática, beleza? Eu não respeitei. Eu não respeitei. O fato de eu estar sem pós-choque, tá ligado? Não respeitei. Se eu tivesse pós-choque, talvez eu durava mais e alguém morria. Tô sentimental hoje. O que que pegou? Mano, eu não quero que vai isso aqui não, mano. Que palhaçada é essa, velho? Por que que a Gwen não vem, mano? Vai dar uma merda isso aqui, velho. A minha Gwen tá lá no mid, velho. Foda-se! Gui na trilha do amor. Gwen, acho que você mata todo mundo, mano. Sem maldade, velho. Você literalmente mata todo mundo. Mata esse Azir também, mano. Que ele tá muito embaçadinho. Boa! O Olaf também? Não dá face check. De boa. Nice, nice, nice. Muito bom, velho. Aquela parede, Janine, é que só você sabe, gatão. Caramba, esse Olaf não quer morrer, hein, velho. Morreu. Nice, galera. Deu bom. Mano, Rosinha pro chefe do Orelha. Orelha. O chefe do Orelha. Ele foi ruim de serviço e nem falou seu nome. Pô, Orelha. Foi mal, mano. Mas eu tinha que falar essa, mano. Pra ele puxar a sua orelha aí. Camarote. Aqui eu peguei o cara. Tá sem dash, tá sem dash. Ah, Vane. Que que é isso? Irresponsável. Irresponsável. Porra, mano. Era o pick-off do battle, mano. A gente pode? Será, galera? Eu vou sair do pitch, porque eu sei que vai dar merda. É você que matei ele, Vane. É você que matei ele, Vane. Qualquer coisa eu saio, mano. Tô jogando dois tempos aqui. Nossa, olha. Aguente, tesoura no geral, olha. Nossa. Meu Deus, se fuder demais. Ô. Mano, que dano foi? Mano, de onde que saiu esse dano, velho? Puxa. Mano. Que porra foi essa, velho? Que saiu ali, velho? Ah, era o cog morto. Mano, pra mim foi um mantra da karma. Aí a karma era do meu time. Eu dei uma bugada. Que porra é essa? É. Deu ruim pro senhor, o jogo virou. Agora é eu que vou ficar um nível na sua frente, velho. É bizarro. Tanto que a merda volta, né, mano? É bizarro, bizarro, velho. Pode me explicar o que esse Baron faz? Mano, ele te dá gold e XP. Que só isso já é muito roubado. Gold e XP. Aí ele te dá um buff pra você buffar as waves, né? Tá vendo que os minion tá mais forte, ó. Ganha até a distância no dano. E, mano, antigamente o Baron dava dano, não dava? A P e A D? Ou será que eu tô loucaço? Dava, né? 40 de cada. 40 de cada, né? Era bem na época que eu tava começando a jogar lowz isso aí. Time bom, hein, velho? Eu te salvo, gatão. Vai se curando, vai se curando. Triunfo? Quase. Vende, boa. Mandou bem mesmo, velho. Ainda bem que naquela hora nós deu uma atençãozinha pro bot, tá ligado? Será que dá tempo? É GG? Do nada? Acabou. É, mano. Ramos não perde não, viu, mano? Assim, os caras vão querer ficar jogando me invadindo, tá ligado? Aí... Eu sei jogar atrás, mano. Então é bem suave, velho. Pegar Ramos. Aí o boneco escala depois de um item e eu faço o que eu quero. É só saber chegar e saber sair, mano. No Ramos ele é bem isso. Tem que saber chegar, velho. Ver se tem follow-up ou não. O Raul soa aqui, né? Gostoso. Ó a piroquinha. Mi. Misericórdia. Dano alto mitigado. 33. Isso aqui ninguém vê, né? Atrizard. 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 Tchau, tchau.